Tiki Tita Vocês vão receber uma nova companheirinha aqui nessa casa. A pátria é menina de rua e agora ela chegou pra morar com a gente aqui no orfanato. Ela parece ser briguenta e teimosa, mas na verdade ela tem um imenso coração. No aniversário do SBT, você vai se apaixonar. Segunda, dia 28, 8 da noite, estreia Tiki Tita.